A 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC foi lançada durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. A certificação é promovida pelo Parlamento Estadual em parceria com outras 10 instituições e tem o objetivo de reconhecer empresas e organizações que promovam ações sociais e ambientais. O anúncio da abertura do edital foi feito pelo presidente do Legislativo, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que destacou a importância da certificação. É uma relação grande de instituições, de entidades, de empresas que são premiadas, o sistema para você selecionar essas empresas, um sistema totalmente democrático, transparente, e isso é muito importante e importante que a nossa casa também esteja junto. Podem participar do certame empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. Um dos pré-requisitos é a comprovação da publicação do balanço social relativo ao ano de 2021. As empresas e organizações que obtiverem os melhores desempenhos na certificação de responsabilidade social serão premiadas com o troféu Destaque SC. A presidente da comissão mista que organiza o certame, Dana Palato, fez um convite para que as empresas e organizações façam a inscrição, que estará aberta entre os dias 13 de junho e 15 de agosto. Acesse o nosso edital de certificação que está disponível no site da Alesc em responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br, verifique os critérios que é necessário conter no seu balanço e não deixe de participar do nosso certame.